E Presidente Prudente, a sede da etapa final dos Jogos Abertos da Juventude. Veja na reportagem. As meninas do futebol de Itaubaté ganharam um dia de folga, resultado do bom desempenho em campo. Deu pra relaxar um pouco, apesar da rotina puxada dos jogos. A cabeça tá focada, mas a gente tem que dar uma distraída, porque senão não dá. Tá bacana, é uma experiência nova pra gente. Momento de descontração, mas sem perder o foco. São meninas novas, ainda são meninas. Tem garota de 15, 16 anos, mas nós deixamos elas à vontade até um certo ponto, mantemos a concentração porque a gente possa continuar trabalhando. O espírito competitivo fala mais alto também para os meninos do atletismo. Até na hora do descanso tem disputa. Truco, ladrão! Melhor correndo ou aí no truco? Ah, correndo. Melhor correndo. Coitado. Melhor no truco, melhor no truco. E tome cornetada. Tem que dar umas gritadas na orelha dessa rapaziada aí, porque é fogo, né? Dar aquela acordada pra ver se desperta pra mais tarde. Taubaté e São José dos Campos são algumas das delegações que estão nesse alojamento. É tanta gente que o suporte tem que ser na mesma proporção. Olha aí a quantidade de alimentos. Dá um trabalhão, mas vale a pena. A gente já faz a parte da chefia da delegação. Então tem que organizar todo o alojamento, desde os chuveiros, do banho, da alimentação, do horário de descanso, porque às vezes uma equipe joga de noite, mas a outra equipe vai jogar logo cedinho. Então tem que estabelecer um horário com eles aí de coletividade pra descansar. Mais de 6 mil pessoas entre atletas e dirigentes estão na cidade. Um batalhão de gente que durante uma semana coloca o esporte no centro das atenções. Os atletas de 150 municípios competem em 15 modalidades. Só entra quem levou o título nas etapas regionais. É cada jogão de dar gosto, viu? Todos os times que são campeões regionais, então é uma competição muito difícil, mas a gente é um desses campeões, então a gente tem tudo também pra ganhar essa competição. O legal dessa competição é que nessa fase final é de nível estadual, muitos atletas já começam a despontar e podem chegar longe no esporte. Isso aqui é um celeiro de revelações. Muitos atletas que vocês estão vendo aqui, que passarão até o dia 2 aqui em Prudente, certamente eles estarão agora em Olimpíadas, Jogos Mundiais, Pan-Americano. Então hoje uma boa parte da elite do esporte futuro do Brasil está passando aqui pro Prudente.